Olha lá. Aí, rapaziada, a máquina travou aqui, olha ali. Vamos tentar pegar aquele tampacote, hein? O bicho pesado. Me deixei numa posição com fenda. Isso aqui dá couro, tá? Posicionado, velho. Ah, e o pé pra minha bacalha. Ainda veio. Vem, vem, vem ser amado. Ah, veio. Viu, galera? O pesado é esse aí, esse é esse aí. Vamos abrir ele. Pra quê que esse é um pano de plástico, cara? Há dificuldade pra tirar isso. Aí tomou um eletrônico, tá? Eletrônico. É um peixe. É um peixe. É um peixe que ele segura. Tem um velcro aqui, ó. Acho que é pra segurar em alguma coisa, né? Mas aí... Legal esse aí, hein? É pra... É pro contrário, né? Aí. Alongar a minha. Independente, né? Aí. O eletrônico da coleção 9, hein? Achei interessante esse aqui, cara. Tá, ó. Primeiro... Verdade?